Pessoal já estamos aqui na região, mais um vídeo do seu canal Força Natural, já estamos aqui na região da Via Expressa, a chuva está mais branda, mas como eu já falei, o acúmulo de água na pista e na região é muito grande e a gente tem que estar bem atento a tudo isso. Então aqui eu estou próximo do Hospital Metropolitano, na parte alta da cidade, você que está em casa, fique em casa, se não tiver nada para fazer, não sai, porque não está um dia bom, uma noite boa para trafegar na cidade, muita água, muito acúmulo de sujeira, de lama, isso aqui tudo é água. Deixa eu ir para cá, senão a gente vai cair na água também. Então tem muita água na pista, tem muita sujeira, muita lama e aqui nós já estamos aqui em frente ao Hospital Metropolitano, Hospital Metropolitano de Maceió, e acompanhando aqui tudo o que está acontecendo sobre o temporal que caiu em Maceió nessas últimas 24 horas, são mais de 24 horas de chuva intensa em Maceió, só com algumas paradas, mas depois volta tudo de novo. O céu está claro aqui, observando aqui a olho nu, a gente vê que o céu está um pouco claro em algumas partes, em outras continuam fechados, e a gente está passando essas informações, só assim evita que você saia sem necessidade, digamos assim, e acabe atolando o carro, em lama sal, ou então batendo o motor do carro com água, tá? Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo, tá certo? Então a região do tabuleiro aqui ainda dá para trafegar, quem estiver precisando realmente trafegar aqui na Via Expressa, são 8 horas e 28 minutos, ainda dá para trafegar tranquilo, tá? Mas quem não tem necessidade, fica em casa e vai deixando aí o teu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para acompanhar toda essa movimentação sobre o assunto da natureza que a gente vai estar publicando no nosso canal, tá bom? Então fica comigo, tudo o que estiver acontecendo aí a gente vai trazer e talvez daqui a pouco a gente vai fazer uma live, tá? A gente vai deixar o vídeo ao vivo aí e vamos tratando de assunto relacionado à chuva que cai em todo o Nordeste brasileiro, tá bom? Até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo do canal Força Natural!